Chegou a semana que vai iniciar uma nova era em Mogi. São diversos eventos em prol do meio ambiente que vão fazer da nossa cidade um lugar cada vez melhor. Principalmente com o programa Recicla Mogi e seus benefícios para todos nós. Faça a sua parte, colabore com as iniciativas ambientais da Prefeitura que preservam a natureza e aumenta a nossa qualidade de vida. Assim, Mogi só tem a ganhar. Confira a programação completa no site e participe. A natureza conta com você. Prefeitura de Mogi das Cruzes. A natureza conta com você.